Bom, neste vídeo eu vou te mostrar uma sensibilidade perfeita pra você que gosta da DPI 800, beleza? Se você gosta de usar a DPI 800, essa sensibilidade aqui tá perfeita pra você. É uma sensibilidade boa, é uma sensibilidade ótima, uma sensibilidade que eu tenho certeza que você vai gostar. Não é uma sensibilidade assim tão difícil de você tá decorando ela, de você tá se acostumando com essa sensibilidade. É uma sensibilidade assim que vocês com dois dias só treinando assim, treinando com dois dias com ela, eu tenho certeza que vocês vão conseguir dominar essa sensibilidade, vão conseguir dominar o capa certeiro, beleza minha tropa? Então, mano, simbora pra sensibilidade que aqui tá top. Bom, como vocês sabem né mano, antes de eu passar a sensibilidade pra vocês, eu tenho que passar pra vocês também um, vamos dizer assim, tipo um manual pra você usar ela, beleza? É um negocinho, umas dicas assim que vai fazer ela tá funcionando corretamente. Quem é antigo no meu canal já sabe que eu passo essas dicas aqui pra vocês direto, tá ligado? Então, eu sei que vocês vão gostar e eu tenho certeza que, mano, vai ajudar demais também pra você estar subindo o capa com essa sensibilidade, beleza meu tropa? Mas antes de tudo, eu quero pedir pra vocês, eu quero te convidar ó, eu quero te convidar, você que não é inscrito no canal, por favor mano, se inscreva. E eu quero agradecer também a todo mundo que se inscreveu, que a gente já chegou nos 5 mil inscritos. Mano, eu tô, mano, de coração aqui, rapaziada, tô tão alegre que vocês não tem noção, sabe? Eu não tô demonstrando o vídeo, mas mano, eu tô tão alegre que você não tem noção. E, rapaziada, eu cheguei nos 5 mil inscritos graças ao meu bom Deus e graças a vocês, tá ligado? Então, mano, eu só tenho a agradecer a todo mundo, tá? A todos vocês. Se eu pudesse apertar a mão, é porque o cronavírus não pode, mas eu dava um beijo em todo mundo aí. Se foda, tá ligado? Eu dava um beijo em todo mundo. Mas, na bochecha, tá ligado? Que na boca não pode aqui, né? Mas, rapaziada, é o seguinte, mano. Seguinte, é... Obrigado a todo mundo que se inscreveu aí no canal, beleza? A gente conseguiu chegar nos 5 mil inscritos, agora meta, rapaziada. Olha que doideira. Olha que doideira minha. Ó, a meta agora é... Eita, eu já ia falar 5 mil inscritos de novo. Mas, rapaziada, a meta agora é 10 mil inscritos. A gente vai ter que chegar a 10 mil inscritos, pelo menos até o final desse ano. A gente vai chegar a 10 mil inscritos, mano. Com fé em Deus e em fé em vocês aí, a gente vai conseguir chegar nos 10 mil inscritos, que eu tenho certeza, beleza, minha tropa? Então, mano, eu só quero pedir isso pra vocês. Eu quero agradecer pra vocês aí, beleza, meus? 5 mil inscritos. Eu quero pedir pra vocês... Você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa aquele likezão insano pra nós, que isso vai ajudar a gente demais, tá ligado, mano? Isso vai me fortalecer demais a estar trazendo mais conteúdos como esse, beleza, tropa? Mano, tem vários vídeos aí que eu tô já planejando pra trazer pra vocês de sensibilidade. Quer dizer, é, de sensibilidade e das DPI aí, beleza, mano? A sensibilidade pra essas DPI. Tipo, DP 800, DP 600, DP... O que tiver de DPI, mano, eu vou trazer sensibilidade pra essas DPI, beleza? Pra vocês que gostam de cada uma dessas DPI, que, mano, tá ligado? A sensibilidade que eu trago aqui, vocês estão ligados? Que é tudo sensibilidade top, tudo sensibilidade que vai travar na cabeça, beleza, tropa? Mas, rapaziada, antes de tudo... Tropinha, eu vou falar pra vocês umas coisas aqui, mano, que vai fazer essa sensibilidade funcionar, beleza? Umas coisas assim que, mano, é umas dicas que eu tenho certeza que vai fazer o seu capa fluir mais que você vai conseguir subir muito o capa, beleza, tropa? Que é o seguinte, mano, muita gente me pergunta em vídeo de sensibilidade que eu faço É, ô Guiseira, cadê o tamanho do botão? Qual é o tamanho do botão que você indica pra essa sensibilidade, pra essa DPI? Tropa, pra essa sensibilidade que eu vou estar passando pra vocês, que é pra essa DPI também, né, mano? Que é uma DP 800. O tamanho do botão de atirar vai ser o seguinte, eu deixo no 45, beleza, mano? Pode colocar no seu, que já vai tá bom demais, beleza? Deixa no tamanho, o tamanho do botão de atirar seu, no tamanho 45, que eu tenho certeza que, mano, o capa vai fluir muito, beleza, tropa? Vai fluir demais, então, deixa no tamanho 45 e deixa lá na bordinha da sua tela, bem baixinho, beleza, tropa? Pra você ter um aproveitamento enorme da sua tela, isso aí eu falo em todos os vídeos, tá ligado? Mas, vou falar nesse vídeo aqui também pra vocês ficarem cientes Que é pra você estar deixando o botão de atirar na bordinha da sua tela, bem baixinho Pra você ter um enorme aproveitamento da sua tela inteira, beleza, minha tropa? Pra vocês terem, tá ligado, capinha tá, aquele capinha tá, tá ligado, subindo direto na cabeça Então, rapaziada, essa aqui é uma dica muito importante É muita gente que me pergunta o tamanho do botão de atirar que eu uso E qual que é o melhor pra essa DPI, pra essa sensibilidade Então, o melhor pra essa DPI que eu já testei Mano, eu fiquei o dia inteiro hoje testando essa DPI, essa sensibilidade, beleza, mano? Pode ter certeza que a sensibilidade pra essa DPI, ela tá top, beleza, minha tropa? Então, mano, pode colocar, né, mano, o tamanho do botão de atirar do tamanho 45 Que já tá mequizada, beleza, minha tropa? Mano, outra coisa muito importante também, rapaziada, que muitos de vocês me perguntam Ah, Guiseira, velocidade do ponteiro, você não falou velocidade do ponteiro? Tropa, velocidade do ponteiro, pra mim, pra mim, assim, na minha opinião, não funciona pra nada, tá ligado? Mano, sinceramente, assim, ó, vou falar sincero do coração mesmo Não funciona, tá ligado? Não funciona nada Porque a gente que é mobile e que joga com nossos dedinhos, né, mano? Não funciona, beleza, tropa? Não vai funcionar, não tem discussão Que já foi comprovado isso, já foi testado que não funciona Não muda em nada no capa, tá ligado? Só vai funcionar pra quem é mobilador Quem for mobilador que joga com mouse e teclado no celular, isso aí vai funcionar Agora, pra gente que joga com nossos dedinhos aí na tela, não vai funcionar, rapaziada Pode esquecer que, mano, assim, talvez até funcione pra você Não sei se você vai funcionar, mas, mano, pra mim, não funciona Eita, meu Deus, bati no solo aqui Mas, pra mim, tropa, não funcionou em nada, tá ligado? Não funcionou nada Então, eu não passo a velocidade do ponteiro por causa disso Porque eu não noto diferença nenhuma nos meus capas, tá ligado? Não noto diferença nenhuma, tá ligado? Então, por isso que eu não falo a velocidade do ponteiro Já tirando uma dúvida aí de quase todo mundo que me pergunta, sabe? Então, rapaziada, o seguinte, mano A outra dica que eu quero passar pra vocês vai ser a seguinte A outra dica é o jeito que você puxa, tá ligado? Não é o jeito que você puxa, é a velocidade do que você puxa o capa A velocidade pra essa sensibilidade aqui e pra essa DP, que é a DP 800 A velocidade que vocês vão puxar, rapaziada, vai ser o seguinte Vocês vão puxar um pouco mais devagar, tá ligado? Tipo assim, você puxa normal, beleza? Você vai puxar normal, só que você vai, digamos assim Você vai puxar um pouquinho mais fraco, sabe? Tipo assim, vocês vão puxar normal, só que vocês vão puxar um pouquinho mais lento Sabe que você puxando um pouquinho mais lento, rapaziada A mira vai ter um percurso, sabe? Pra cabeça assim, ó E ela vai travar na cabeça Até você chegar até o final da sua tela Ela já vai travar na cabeça, tá ligado? Então, você puxando o seu dedo, digamos assim Mais devagar, sabe? Ela vai grudar na cabeça, beleza, minha tropa? E outra coisa muito importante também Que eu quase esqueci de falar pra vocês Do jeito que você começa a puxar, você termina, rapaziada Muita gente comete esse erro Tipo, ele começa rápido e termina devagar Começa devagar e termina rápido Não, não faça isso, sabe, rapaziada? Faça assim, mano, ó Comece, como eu falei pra vocês aí Pra você puxar um pouco devagar Comece devagar e termine devagar, beleza, tropa? Ou senão você começa rápido e termine rápido Não comece rápido e termine devagar Não comece devagar e termine rápido Não faça isso, beleza? Isso é um jeito que todo mundo erra, sabe, rapaziada? Todo mundo erra de subir cá por causa disso, assim Erra o capo, talvez você passe na cabeça Porque faz isso Começa devagar e sobe rapidão E a mira, tá ligado? Estoura na cabeça do cara As miras passam na orelha do cara Mas não acertam o cara, tá ligado, mano? A bala vai passando assim Ao redor da cabeça do cara Faz aquele desenho, tá ligado? Mas não acerta o cara Então, rapaziada Faça isso que eu falei, mano Comece devagar, termine devagar, tá ligado? Comece a puxar devagar Termine puxando devagar Isso, rapaziada Vai dar uma diferença Você vai ver que você vai notar uma diferença enorme Com você fazendo isso aí, beleza, tropa? Pode ter certeza Confira no pai Que você vai ver que vai Tá ligado? Você vai ver que vai mudar demais E essas coisas aí, rapaziada Você precisa treinar, beleza, mano? Vai treinar o treinamento Treine bastante Que você já vai ver uma evolução enorme Beleza, meu tropa? Então, mano Vamos aqui pra parte da sensibilidade Eu vou mostrar ainda Eu vou passar na tela aí, beleza? A sensibilidade vai passar na sua tela agora Anote ela Copie ela Mano Que ela vai estar boa demais, beleza? Copie ela Anote ela aí E, mano Atire um print Se puder, tá ligado? Atire um print Que você vai ver que vai estar top Então, a sensibilidade vai aparecer na sua tela agora Bom, aí é Viu a sensibilidade aí? Eu espero muito que vocês tenham visto a sensibilidade, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado também da sensibilidade E, rapaziada Esse aí é o vídeo Esse é a sensibilidade Se você chegou até aqui o final E, mano Não pulou o vídeo Isso aqui é muito importante Se você não pulou o vídeo Chegou até aqui o final Ouviu todas essas dicas que eu falei pra vocês Mano, parabéns Você vai conseguir subir Agora, se você pulou o vídeo Chegou até aqui no final E não assistiu nenhuma das dicas Que eu passei pra vocês no começo Me desculpa Você não vai conseguir subir capa, tá ligado? Então, volte aí Assista aí as dicas aí Porque, mano Tá top, beleza? Não vai pular o vídeo assim, não Eu te peguei, certo? Eu te peguei Já no finalzinho Você já tava pulando vídeos, né? Eu tô ligado que você faz isso Eu tô ligado Mas, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você não assistiu as dicas Volta aí no vídeo Assista as dicas inteiras Pra você tá aprendendo aí Como tá subindo capa de boa aí Beleza, tropa? A sensibilidade tá funcionando Certinho, beleza? Tropinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou de mim Gostou do meu vídeo Gostou do meu canal Por favor, se inscreva no canal Participa dessa nossa família enorme Pra gente tá chegando Uns 10 mil inscritos Rapidão Daquele jeito, tá ligado, tropa? Então, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Falou, valeu, é nóis E fui! Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!